Me dá imagem, me dá imagem da fronteira, boa, boa. Olha só, atenção, atenção na correria, tem ferido nessa história. O confronto, mais uma vez, Venezuela e também Colômbia, é na fronteira, tá? Pessoas estão tentando tirar, tirar ali desta fronteira, a Guarda Nacional Bolivariana, tá bom? A guarda que defende Nicolás Maduro, que não deixa entrar caminhões, caminhões que levam ajuda humanitária. Edu Ribeiro está comigo, vai trazer as últimas informações do local ao vivo. Diga, Edu. Bruno, amigos do Cidade Alerta, voltamos a falar ao vivo aqui da fronteira da Colômbia com a Venezuela. Menos de 200 metros atrás de mim, segue o confronto entre venezuelanos que tentam voltar para sua casa e as forças nacionais bolivarianas que representam o governo do ditador Nicolás Maduro. Os quatro caminhões com ajuda humanitária que descrevemos e registramos ao vivo sua chegada, continuam parados lá à frente. Três dos quatro foram inteiramente incendiados e o número de feridos aumentou agora há pouco para 23. Esses números vão aumentando o pari-passo enquanto nós vemos a todo instante homens correndo lá da ponte, onde o Lúcio Severino mostra agora, do lado de cá, esse posto de vacinação azul aqui, essa tenda, aqui na nossa frente, foi transformada num posto de atendimento de primeiros socorros para essas pessoas feridas. Quase sempre os mesmos ferimentos. Bala de borracha no pescoço, pedras no peito. Então, nesse momento aqui, há o atendimento a pelo menos três pessoas. É escuro ali dentro, mas a gente só vai mostrar um pouquinho de perto, não muito de perto, o instante em que esses profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, em conjunto, trabalham aqui para socorrer essas pessoas. Eu acompanhei o instante em que esse senhor, que a gente mostra agora no detalhe, olha, chegava aqui trazido numa maca. É, infelizmente, uma cena que o mundo todo precisa ver nesse instante, porque a resposta do governo de Maduro, a oferta pacífica de ajuda humanitária, foi traduzida num confronto violento, com bombas de efeito moral, com gás de pimenta, com tiros de morteiro. Nós não vamos mostrar muito de perto, claro que são imagens fortes, mas aqui, olha, a todo momento, medicamento, gás, vai sendo distribuído para que os primeiros socorros sejam distribuídos a essas pessoas. O carro do Corpo de Bombeiros continua lá na frente, mas pela quantidade de fumaça que sobe, ainda o rescaldo pode demorar mais algum tempo. Ou seja, ainda estão em chamas muitos medicamentos, muitas caixas de produtos industrializados, sobretudo leite em pó, remédios de uso básico e itens de higiene que estavam sendo levados para o lado de lá. Agora há pouco, o presidente aqui da Colômbia, Ivan Duque, pelas redes sociais, fez um apelo a todo mundo para que pressione, todos os governos do mundo para que pressionem Nicolás Maduro a permitir que a ajuda humanitária avance. Nós não sabemos ao certo quantas toneladas de produtos foram queimados aqui, mas no total eram 543 toneladas, ainda há muita coisa aqui na fronteira que poderia avançar. O presidente interino da Venezuela, autoproclamado assim, Juan Guaidó, vai fazer uma declaração daqui a pouco, a 7 quilômetros daqui, em outra ponte, em outra ligação terrestre da fronteira, a ponte Tienditas. Juan Guaidó deve, a partir de lá, falar sobre quais são os próximos mecanismos necessários para tentar estrangular diplomática e economicamente o regime de Nicolás Maduro na tentativa de fazer com que a ajuda humanitária entre. Bruno, com você. O Edu Ribeiro continua comigo nessa história, tá? Você vai acompanhando toda a movimentação, ainda um confronto acontecendo na fronteira Bolívia e também Colômbia, tá, gente? Perdão, desculpa, Colômbia e com Venezuela, tá? Olha, você vai acompanhando toda a movimentação comigo no Cidade Alerta. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Curioso.com, na Google Play.com, 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 na Google Play.com,